Galera, apertou ainda mais o cinto, essas carteiras digitais estão indo de mal para pior, todas elas estão se apertando e se elas não abriu o olho elas vão perder cliente, vai virar uma conta comum porque galera é o seguinte, começou primeiramente com o próprio IT que é o tema desse vídeo, mudando algumas coisas, ou seja, o IT ele era na minha opinião uma das melhores carteiras digital porque você poderia tirar limite dos cartões de crédito sem taxa nenhuma, 500 reais por dia de outros cartões de outro banco e mil reais por dia do banco do Itaú, então era ótimo como eu usava essa carteira digital IT quando era assim, eu podia tirar mil reais todos os dias sem taxa nenhuma dos cartões do Itaú e 500 reais por dia dos outros cartões mas galera, eu tirava direto, usava direto e agora então que ele foi o primeiro a dizer que não queria mais passar sem taxa, retirou, acabou, findou-se total e colocou taxa um pouco menor e aí as outras carteiras veio junto, PicPay foi diminuindo, até agora também zerado, não tem mais nenhum limite de graça, ou seja, sem taxa o RecargaPay está diminuindo, diminuiu total a versão simples, quer dizer, a versão grátis, diminuiu de 3 mil para 1.500 agora está mil reais a versão prime, quer dizer, a versão paga e o que eu vim dizer é o seguinte, o Itaú, quer dizer, o IT Itaú apertou ainda mais, agora ela aumentou a taxa, quer dizer, além de tirar tudo que era grátis, colocar a taxa, agora ela aumentou mais a taxa na transferência dos cartões de crédito IT, ou seja, aqueles que tem cartão de crédito IT, aumentou a taxa de 1.900 para retirar limite dele para 2,49, ou seja, aumentou 0,50% é muita coisa, porque galera, que a gente usava essa carteira, quem tinha o cartão de crédito, igual eu tenho, tirava, pagava apenas 1.99, era ótimo, quer dizer, não era bom se fosse grátis, né, se tivesse taxa nenhuma, mas era bom, agora aumentou, aí o que vai acontecer? vai ser diminuído, vai ficar uma conta digital normal, comum, porque se para você fazer pagamento via boleto com os cartões cadastrados, você vai pagar taxa, e aí o seguinte, a gente vai pensar duas ou até três vezes para poder usar essas carteiras digitais agora, que antes era muito vantajosa, agora acabou, todos os tipos de vantagem, eles vão ter que mudar, galera, eles vão ter que mudar, porque se não, se eles não tiverem grana, não vão conseguir segurar, talvez ainda vai conseguir segurar aqueles que tem cartão de crédito próprio, igual o PicPay tem, o cartão de crédito próprio, ainda tem umas vantajinhas aqui, que divide aí até 12 vezes, é, também agora o Bits tem o cartão de crédito próprio, o IT tem, mas o IT não divide, ele não divide, ele não divide, se você for pagar uma conta, é, tem que ser seco, se a conta for mil reais, quer dizer, o boleto for mil reais, você vai ter que pagar mil reais, ainda tirar a taxa, de dois agora, dois e quarenta e nove, quem tem cartão IT, e continua os três e noventa e nove, quem, de outros cartões de crédito, mesmo sendo do Itaú, é três e noventa e nove, então galera, ficou caríssimo agora para usar as carteiras digitais, o que está mais ou menos ainda dando para se usar, é a AME digital, mas tem que ter cuidado para usar a AME digital, porque a AME digital, é, quando você vai pagar um boleto, não se pode pagar o boleto no dia do vencimento, porque ela leva vinte e quatro horas para compensar aquele boleto, e o boleto entra com um atraso, lá na empresa que está recebendo, então tem que pagar sempre um dia antes, e aí a taxa no AME digital é um vírgula noventa e nove, no cartão de crédito da AME digital, que é emitido pelo Banco do Brasil, mas, também para você pagar, lá na AME digital, via saldo da carteira AME digital, também se paga um e noventa e nove, então ela não deu vantagem, deu vantagem no cartão de crédito, para pagar via cartão de crédito, mas não deu vantagem para pagar via saldo, e também ela não parcela, é seco, mas mesmo assim, um e noventa e nove, ainda está legal, ok? E comparando os outros, ainda está legal, e só que tem que pagar um dia antes da fatura, ou bem antes da fatura, porque se pagar no dia, corre o risco de cair lá, com atraso na empresa que você foi, que pagou, ok? Bom, galera, então está aí, a AME digital ainda está sendo a melhor, por enquanto, de taxa, tá? Porque todas elas têm taxa acima de dois por cento, a AME digital está a um e noventa e nove, então nesse caso, a AME digital ainda está melhor. Mas, galera, vai se apertar ainda mais o cerco, onde vamos parar. O Itaú, já dei uma nota, já fiz um vídeo anterior, uma nota dizendo que o Itaú vai dar uma parada nas aprovações dos cartões de crédito, aprovações de empréstimo pessoal, inclusive também empresarial. Então, como é, onde é que nós vamos parar? É, galera, apertou bastante. Bom, espero ter ajudado vocês aí, ter mostrado para vocês agora aqui essas carteiras digitais. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e se você não é inscrito no canal, dá aquela força e se inscreva aí no canal, ok, galera? Muito obrigado e fui!